O do seu pai, ele já tinha um espelho. Já, vou chamar o Ricardo e o Silvinho, minha primeira dupla, com 15 anos. Fez muito sucesso lá em casa, tocou muito. Ainda bem que, pelo menos lá, fez muito sucesso, com certeza. E você, Maringá, de onde surgiu o seu nome? Eu, como sou do Paraná, bom pé vermelho que sou, a gente chegou na cidade de Guarulhos. Eu comecei lá em Maringá, cantando nos bares, nos festivais, sou ganhador de nove festivais. Então, a gente vem de um berço sertanejo, criado na roça, e ouvindo o Milionário Zé Rico, do Lico Tinoco, lá antes, tinha um carreiro partinho. E comecei a gostar muito da música, e shows de roça, e aí foi, que nem diz o Guto Mima, adquirindo o dom. E foi indo, foi indo, convidando pra cantar ali, cantar num bar ali, numa casa ali. E acabei parando em Maringá, fazendo os bares de Maringá, as rádios de Maringá, as casas de show de Maringá. E quando cheguei em Guarulhos, em 90, o pessoal começou a me chamar de Paraná. Eu falei, Paraná já tem, gente. Você vai ser de onde? Eu falei, não, eu sou de Maringá. Não sou exatamente de Maringá, eu sou da cidade de Fênix, minha querida cidade, mas pouco conhecida, né? Maringá jamais conhecida, então a gente pode chamar de Maringá. Falei, tá fechado o negócio. E de lá pra cá, vim com muitos trabalhos aí, entendeu? Graças a Deus, fiz bons trabalhos aí com grandes produtores da música sertaneja. E hoje, a felicidade de 30 anos de amizade, está do lado dessa pessoa maravilhosa. Hoje, eu digo com muito orgulho, um parceirão que eu já tinha de muito tempo. O namoro vem de muito tempo. Uma coisa muito espontânea. O casamento chegou agora. O casamento chegou agora. Uma coisa muito espontânea. O casamento que gosta. Muito espontânea da minha parte, da parte dele, porque onde a gente se via, parecia um imã, né? Vamos cantar, vamos embora. Muito bom, né? E dá essa formação maravilhosa. Então, quer dizer que é amizade de 30 anos, mas a dupla existe há pouco tempo, é isso? Isso. A dupla está fazendo exatamente hoje. É o segundo programa que a gente grava. É o segundo programa. É o segundo programa que a gente participa. A gente está assim, o Putulino em Maringá é recém-nascido. Porém, já antigos dois, cabelinhos brancos, mas a voz que importou. Ah, então, vocês já nasceram com cabelo branco, vocês querem dizer? Mais ou menos, mais ou menos. Nós somos de primeira. Eu estou quase no mesmo papamar que vocês, viu? Não, 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 não. É possível. Então, agora, só lembrando que eu esqueci de falar para o nosso público, nós estamos ao vivo agora pela TV Perdões. A todos de Guarulhos, a todo o Brasil, um forte abraço do Maringá. É, mas tem também, ó, a TV Perdões. Olha, que legal. A TV Piracaia. Piracaia. Adoro essas viagens. A TV Mairi Porã. Adoro. A gente tem bastante viagem lá. A gente trabalha bastante nessa região. Isso. A TV Nazaré Paulista. Tamo junto. A TV Arujá. Opa. A TV Garatá. Nossa. A TV Bragança. A TV Atibaia. E a nossa Guarulhos. Tamo junto. Tamo junto, Goiás. Então, vai repercutir bem esse nosso programa hoje. Vai ser muito legal. Eu estou muito contente até de estar abrindo, né? Esse espaço para vocês. E já que vocês têm essa amizade de 30 anos e agora que estão lançando a dupla. Exatamente. Então, vamos começar com o pé direito. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. E assim, o Guto já me falou da vocação dele. E a sua também. Foi de berço? Foi alguém da família? É, familiares. Meu primo Beto, o primeiro parceiro que eu tive que era Robson e Roberto. Era um nome bonito, né? Bonito. E vendo ele tocar, a gente já de primeira opicínia, eu tinha uns 13, 14 anos quando ele foi embora da cidade de Félix e eu já me apaixonei pela música. Eu já era apaixonado pela música, cantando todos os estilos musicais, mas que verdadeiramente apaixonado pela música, certamente, aquilo que fala a nossa história mesmo, realmente. E qual era o seu cantor que você se inspirou? José Rico. José Rico. Quando eu cheguei em São Paulo, meu sonho era conhecer José Rico. Milionário José Rico. E eu tive a felicidade de passar uns anos antes da morte dele. Trabalhando com ele, montando o palco pra ele, cuidando da produção cenográfica do palco de Milionário José Rico. Infelizmente, ele foi morar com Deus e aí a gente parou o projeto de estar trabalhando com ele, né? É. Eu digo sempre, é a única nossa certeza. Mas o meu espelho foi... Mas ele fez um ótimo trabalho mesmo. Ah, deixou a mão. Uma amiga minha que ela tem um jornal em Sorocaba, que ela simplesmente é totalmente Zé Rico. Então, tudo que ela fala tem o Zé Rico na história dela, nos momentos, isso é muito legal. E você, qual foi o seu? Ah, eu e o meu espelhão de segunda voz foi minha mãe, Dona Alice, que infelizmente não mora a música aqui. E o meu pai, Gerardinho, que é um segundão. Beijo, Gerardinho, no teu coração. Tá aí, Palestina, meu velho. Grande nome, hein? Grande homem. Grande homem que você tá vendo aí. Tá vendo? A mãe. A carta sobre a mesa. A carta sobre a mesa. Penta uma pedacinha aí, vai. Ela deixou uma carta sobre a mesa. Foi sucesso. Com palavras de tristeza. Um abraço e um adeus. Beijão, meu pai. Ai, essa é a música de sucesso do Gerardinho, Triolizona, A Uma Carta Sobre a Mesa. Logo, logo eu tô cantando. Minha mãe, Alice. Aliceinha, tava morando lá no céu. Alice, meus parabéns. Olha, que legal. Ela tá morando lá no céu, mas pode falar com ela que ela é escurta. Ah, com certeza. Com certeza, ele ser presente. Com certeza. Inclusive, você falando isso agora, eu também vou fazer uma homenagem. Já fiz até, inclusive, essa madrugada. Hoje, faz quatro meses também que meu pai foi morar com Deus. Exatamente. E você vê como as coisas têm que acontecer. Acontece. Eu acredito que a gente tem um tempo aqui. Isso. Na Terra, adquirir muita experiência. Ser bom, viu, gente? Ser muito bom, ser uma pessoa boa. Fazer o bem sem olhar a quem. Então, eles estão num lugar, com certeza, muito melhor aqui da gente. Sim, e você vê, né? Eu já estava pra estar vindo aqui outras datas, mas eu tinha que começar no dia 1º de novembro. Exatamente. Quando fez quatro meses que ele partiu. Então, eu me apego muito nisso. Então, é só mais aí, o meu paizinho está presente aqui, ó. Por nós, com certeza. Com certeza. Na nossa paz de espírito, né? Com a paz de espírito. Então, e agora eu quero saber de vocês mais uma coisa. Diga. Qual a música que vai ser o carro-chefe de vocês pra, tipo, quem for contratar a dupla Guto Lima e Maringalima e eu poder falar, eles vão fazer essa música. Maringalima é uma brincadeira que eu fiz com eles e pegou. É Guto Lima e Maringá. É Guto Lima e Maringá. Eu achei que ia ficar melhor mesmo. Esse Maringalima não ficou muito legal. Você fica inventando as coisas. Mas essa música é uma música do compositor Agnaldo César. É. Nós estamos gravando no estúdio do Gabriel Jacob, um grande produtor e de grandes nomes da música sertaneja. Inclusive, agora essa semana ele está gravando com o Zezé e gravando com a gente. Que é a música, vamos fazer a capela dela, que é Noite Vazia. Essa Noite Vazia é a primeira música que a gente gravou. A gente tem duas gravadas, certo? Certo. Começou um projeto que, para falar a verdade, o Aguinaldo ia mandar essa música para o Bruno e Marrone. Exatamente. Aí o Maringal, você faz segunda para mim lá? Foi um prazer, Maringal. Você é louco, eu vou cantar com você e tal. Aí nós chegamos lá, o nosso amigo Jacob, o Gabriel Jacob, o maestro dos maestros. Chegou e falou, nossa cara, vocês não podem mandar essa música para o Bruno e Marrone não. Fica para os seis, estranho. E o Aguinaldo já deu uma força para nós e começou a dupla. Mais ou menos naquele dia. Naquele dia, dentro do estúdio, né? Aí já apareceu um programa de televisão para fazer e a gente está... De outro show, tem bastante show agendado aí já, graças a Deus. E a gente está, estamos aí, o que Deus está colocando no nosso caminho e nós estamos indo. Então vamos lá, vou mostrar a Noite Vazia. Noite Vazia. Noite Vazia, solidão me machucando, coração me está pulsando. Vou até o frigobar, pego um whisky pra beber. E vejo duas taças sobre a mesa, não me causam surpresa, pois só uma vai brindar. E leio um recado no espelho, escrito com batom vermelho. Me fez não mais te procurar, solidão. Toma conta do meu peito, eu sofrendo desse jeito, eu preciso te encontrar. Eu procuro o melhor da minha vida, não encontro uma saída. E me acabo sem você, e me acabo sem você. E me acabo sem você. Então essa é uma das músicas que já vem tocando aí, entendeu? Ela já está pronta. Então acabamos de preparar o nosso primeiro CD. E seguindo o DVD, né? Guto Lime Maringá Acústico. Só modal pra vocês. E lembrando que agora dia 3 do 11, nós vamos estar na Academia do Garfo, na Rio Real. Todo mundo lá, a casa do Marcelo. É muito legal lá, gente. Muito bacana a casa. Gente boa, casa muito bonita no Presidente Dutra, na Rio Real. É isso aí. Música sertaneja de qualidade e a cerveja de primeira, né? E também, dia 11 do 11... 11 do 11 do... Boteco 80. Boteco 80. Da Andréa e do Ney. Gente! Ney! Tamo aí, hein? Valeu, gente. Obrigado pelo convite. E quem quiser, é só chamar a nós, né? Só ligar pra... Pode falar. 9... 11, né? 9-4-1-0-6-0-3-0-2. Ou entrar em contato também pelo Guto Lima e Maringá, que é o nosso Facebook. E aí, com nossos contatos pra todo o Brasil. E a gente vai mesmo. Só chamar que a gente vai. Agora vocês que estão aí assistindo, já notaram o que eles estão falando antes da hora, porque eles estão com medo que chegaram atrasados, de não ter tempo de divulgar os nomes. Mas é verdade, esse espaço pra vocês, viu? Obrigado. Obrigado. Então, agora, vou fazer aqui também o agradecimento, né? Com certeza. Pro meu novo visual hoje. Chique, hoje. Eu tenho que agradecer ao pessoal de Alma Lavada, que é uma casa que me patrocina, o cabelo, minhas unhas, junto com a Fátima, a cabeleireira. Rafael Siriane, brigadão por estar sempre lado a lado comigo. Valeu, Fátima. Adorei, viu? Meus cachinhos realmente não desmanchicam, não. Muito bom. Adorei, gostei das unhas também. E valeu, gente. Quem quiser conhecer o Instituto de Alma Lavada, fica na Cônico Valadão, número 1162. Depois eu passo o número deles pra vocês. E também já vou agradecer a minha mina Bife, que é uma pessoa que, aonde eu passo, ela faz a festa por mim. Legal. Eu chego, ela já está lá, brilhantando, pra quando eu chegar, o povo já tá bem alimentado, todo mundo feliz. Que legal. E ó, de repente, a gente vai fazer uma festa de torno aí, a gente já leva a vida. Ah, leva o clube em Maringá, que a gente gosta de cantar. É, então. E aí, ela faz o quê? Ela disfarça aqui os meus cabelos brancos, né? Como vocês já nasceram de cabelo branco, eu também, gente. Eu tenho já desde os 18 anos. Eu tenho bastante, né, Maringá? Isso, porque eu fiz só 21, mas tudo bem. É, então. Mas voltando. Então tá, Guto, você é natural de Guarulhos ou não? Sou palestinense. Palestina. Palestina é uma cidadezinha, perto de São José do Rio Preto, 45 anos pra lá, já perto de Minas Gerais, onde tem o Rio Grande, tem o Talhadão.